Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos aí, cara, eu vejo a semana da virada, então a gente precisa entender isso, a direita cresce não somente no Brasil, mas a direita cresce no mundo inteiro e a gente precisa começar a observar isso, começar a acreditar que nós vamos virar esse jogo. Cara, tudo indica que o Lula está desesperado, a esquerda está desesperada, o Lula já não presta mais, o Lula sabe que está fedendo, o Lula é um leproso que não quer mais se aproximar a ninguém, ele sabe que será derrotado essa semana, essa semana vai ser uma grande vitória para todo o povo brasileiro, a direita vai dominar o Brasil e a esquerda será história, nós precisamos entender isso. Nós temos a mesma coisa que pode acontecer nos Estados Unidos, eu quero mostrar para você uma última pesquisa que saiu aqui, que está deixando os esquerdalhas tremendo, xandoca tremendo, está deixando os togados todos tremendo de medo, porque o negócio, o bicho está pegando. Também vamos falar sobre a situação no Brasil, manifestação sensacional essa semana, mostrando a força do povo brasileiro e o problema de muitas pessoas continuarem focadas no problema e não ver a solução. Esse é um grande problema nosso no Brasil agora, muitas pessoas focam no problema e não estão focando na solução. Nós temos resultados positivos, nós vamos virar esse jogo, o Brasil vai vencer, o Brasil vai sair dessa, esses togados, cara, eles vão cair, precisamos acreditar. Eu quero que você que assiste esse vídeo hoje saia daqui com essa visão, uma visão de política, que o Brasil vai mudar, as coisas irão melhorar, nós iremos vencer esse jogo e precisamos acreditar. Temos que lutar aqui nos Estados Unidos, olha a Áustria, deu para a direita, olha a Argentina, foi para a direita, olha agora o Brasil, cara, as prefeituras, vereadores irão para a direita. Eles estão desesperados com 2026, com a possível volta do presidente Bolsonaro. Mas o que mais os desesperam ainda é que muitos agora estão falando que em 2026, até mesmo o Dirceu, você sabe que na esquerda o Dirceu é um dos mais inteligentes e estrategistas da esquerda. E o Dirceu está desesperado porque o bolsonarismo vai voltar forte no Senado e o Senado é onde nós podemos impeachment o careca, é onde nós podemos resolver o Brasil, ou seja, muita coisa boa acontecendo. Então eu vou falar tudo isso e também vou falar para vocês sobre as pessoas que continuam atacando o presidente Bolsonaro. Mais pessoas que se dizem de direita e eu quero mais uma vez, pessoal, entenda isso. De um lado, você tem pessoas que odeiam o Bolsonaro porque eles são os intervencionistas. Eles odeiam o Bolsonaro, o que a gente pode fazer? Do outro lado, esses intervencionistas estão manipulando você que é uma boa pessoa, você que é uma pessoa de direita, a odiar o Bolsonaro também. Isso aí você tem que ter cuidado. Então é um alerta a você, bolsonarista, que está sendo feed, está sendo alimentado por titica de intervencionista para abandonar o presidente Bolsonaro. Outra coisa, muitas pessoas me criticaram dizendo que no vídeo do Nicolas Ferreira, eu cortei o vídeo e não mostrei a parte que o Nicolas apoia o Marçal. Pessoal, eu não tenho problema se o Nicolas vai ou não apoiar o Marçal. O Nicolas pode apoiar quem ele quiser, mas o fato é que no vídeo ele não apoia o Marçal. No vídeo é claro. E agora eu vou mostrar para você o vídeo todo. É que eu não queria botar um vídeo de 30 minutos. Pessoal, o meu canal é um canal aberto, a gente não esconde nada. O propósito do meu canal é mais Brasil, menos Brasília. Então nunca eu vou ser leviano com você de esconder uma fala de alguém. Sempre vou deixar a fala para você ver. Só que um vídeo de 30 minutos vai ficar muito tempo. Então eu cortei o vídeo, mas expliquei. Mas eu vi que eu deveria ter botado o vídeo todo. Nem se fosse 40 minutos, deveria ter colocado para as pessoas assistirem todo. Mas eu não vou botar os 40 minutos, vou botar só aquelas partes agora que interessam para você ver, tá bom? Então dá um joinha, lembrando a você que todas as lives agora, a gente faz a live de membro, somente pode comentar, para levantar o nível dos comentários. E no final da live, a gente abre a live para perguntas de todos, tá? Se você tem alguma pergunta, você pode abrir um superchat. Doar um superchat que a gente vai alcançar você, tá? Vamos começar com os Estados Unidos. Olha essa pesquisa que saiu aqui dos Estados Unidos. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Essa pesquisa, ela foi feita, é uma pesquisa que foi feita pela esquerda. Olha só o que diz essa pesquisa aqui, feita pela esquerda, tá bom? Vamos ver o que diz essa pesquisa aqui para você entender. Porque no Brasil não vai falar sobre isso, né? O Brasil vai falar que o Donald Trump está atrás, o Donald Trump já perdeu, etc e tal. Olha só essa pesquisa aqui. Olha o que diz a televisão, tá, pessoal? Que a televisão, olha o que diz. Eu fiz uma inteligente artificial, traduzi com a inteligente artificial. Se você puder ajudar a gente, ajuda aí com o seu pix, ajuda a gente aí com o seu superchat, para que a gente possa continuar fazendo traduções artificiais, que elas são caras, tá? Mas ajuda muito as pessoas no Brasil. Todo mundo diz que ajuda muito. Vamos lá. Olha só o que diz isso aqui. Olha, ABC News, esquerda, Telemundo, esquerda e CNBC, esquerda. Então, três pesquisas feitas pela esquerda americana. Vamos lá. Por exemplo, aqui a gente tem que parar para você entender. Fábio, aqui mostra que a Kamala Harris está na frente. Ela tem 54% dos latinos e o Trump só tem 40%. Você tem que entender a realidade dos Estados Unidos. Por exemplo, negro americano são 96% democrata e 4%, 3% é republicano. E aí 1%, 2%, eles são independentes. Então, por exemplo, se o presidente Donald Trump tiver 10% dos votos dos negros, o presidente já está na frente, porque, em real, 96% são democratas. O latino, a mesma coisa. Quando você vê esses 54%, você fala assim, uau, a Kamala Harris está dando uma surra no Trump em 14%. Na verdade, não, porque, normalmente, os democratas estão com 70%, 60% e tantos por cento à frente. Então, agora, só com 54%, mostra um declínio, mostra que os latinos começam a apoiar o presidente Donald Trump. Vamos continuar para vocês ouvirem. Vamos lá. Pessoal, olha ali, pessoal. A vantagem em 2012 era de 44 pontos. A vantagem em 2016 eram 38 pontos. A vantagem em 2020 eram 33 pontos. A vantagem do democrata agora são 14 pontos. Você está entendendo a diferença que é feita agora? Então, aí você consegue observar que, mesmo a Kamala... Aqui a gente fala a Miriam Leitão, né? Está atrás, mas está na frente. Essa aqui é a Miriam. A Miriam, não. A mídia brasileira, né? A Dilma. Como a Kamala Harris está na frente, mas, na verdade, está atrás. Mas, exatamente, porque 14 pontos é muito atrás do que era. Entendeu? Continuando, continuando. Fábio, qual a importância do Trump ganhar essas eleições? A queda do ditador. Essa é a importância. 14, veja aquele corte ali. Quase 20 pontos a menos do que há apenas 4 anos. 4 anos atrás, afirmamos que Donald Trump conquistou o apoio hispânico. Isso sugere que isso continuou a um ritmo constante. Mudanças. O que se está impulsionando? Bem, vemos algumas lacunas grandes aqui. Uma lacuna de gênero. Você está familiarizado? Os homens tiveram um empate na corrida. Mulheres têm 26 pontos de vantagem. Entre os eleitores hispânicos, observa-se uma diferença de gênero semelhante às pesquisas gerais. Idade é um fator importante nesse contexto. Olhe para isso. Eleitores hispânicos acima de 50 anos dão quase 60 pontos de vantagem para Harris, que lidera entre hispânicos abaixo de 50 anos. Na verdade, entre homens com menos de 50 anos de idade, Donald Trump lidera a nossa pesquisa com uma vantagem de 9 pontos. Trump lidera com 9 pontos entre homens abaixo de 50. Divisão no sistema educacional. Discutimos isso novamente ao abordar o conjunto geral de eleitores. Homens sem diploma de 4 anos agora representam uma parte significativa dos apoiadores de Trump. Homens com diplomas apoiam Harris. Com diferenças educacionais e religiosas, especialmente entre as mulheres, sendo notáveis nas margens. Entre os hispânicos católicos, 20 pontos para Harris. Hispânicos protestantes, 26 pontos para Donald Trump. Qual é a questão mais importante que levantamos nesta pesquisa? O aborto está se aproximando e Kamala Harris tem uma grande vantagem política. Ser competente e eficaz é fundamental. Kamala Harris está liderando lá. Os eleitores hispânicos destacam quais são os principais aspectos que consideram importantes. Economia dá leve vantagem a Trump. Inflação a favor com 9 pontos. E quanto a isso, na fronteira e na imigração, Donald Trump com uma vantagem de dois dígitos. Pesquisa com 13 pontos. Quando perguntado quem seria melhor nessa questão, os eleitores hispânicos estão indicando apoio a Donald Trump, refletindo uma mudança mais ampla. Analisando as atitudes dos eleitores hispânicos sobre imigração. Em 2016, 69% dos hispânicos acreditavam que a imigração traz mais benefícios que malefícios ao país. Isso caiu para 62% e o número que diz que dói mais do que ajuda chegou a 35%. Existe algo maior em andamento que você finalmente poderá perceber. Perguntamos aos eleitores hispânicos a qual partido eles se identificam mais. 37% se identificam como republicanos e 49% como democratas. Mas, novamente, veja como isso mudou apenas nos últimos 12 anos. Em 2012, essa era uma vantagem de 41 pontos para os democratas, que agora caiu para 12 pontos, Kristen. Uma queda significativa de 29 pontos em termos de qual partido político os hispânicos se identificam em apenas 12 anos. Os dados históricos revelam a verdadeira história. Steve Korn... Rapaz, eles quase começam a chorar. Reparou a cara dela? A cara de choro? Porra, eu tenho que ter botado o choro na cara dela que eu esqueci. Então, isso aqui, pessoal, é uma pesquisa feita pela esquerda, da esquerda para a esquerda. E o que acontece? Você vê claramente aqui, ó, que eles não querem mostrar. Olha quanto era. Agora, os latinos são 37 republicanos, 49% são democratas. Ou seja, pessoal lembrando que nos Estados Unidos, vermelho é direita, azul é esquerda, tá? O burro é esquerda, tá? Então, vamos lá. Vermelho, 37% dos latinos são do Trump. E 49% são esquerdistas. Isso agora. Em 2020, esse número era 23 a 54. Em 2016, era 20 a 59. Em 2012, era 21 a 62. Então, o que está acontecendo, a gente vê uma jogada, um jogo mudando. Uma virada de jogo inacreditável. Os latinos começam a entrar para a direita. Os latinos começam a apoiar a direita americana. Isso aqui é uma coisa nítida. Olha como os números, eles vêm aumentando em favor da direita. E os números vêm diminuindo em favor da esquerda. E lembrando a você que em 2016, o presidente Donald Trump ganhou as eleições e só tinha só 20% de apoio latino. Hoje, ele tem 37%. Então, eu acho que é algo muito importante, uma pesquisa muito séria que deixa a gente realmente assim, com muita felicidade de que a gente vai ter uma virada de jogo. Eu acho que isso aqui é importante, né? Salve, Guerreiro. Boa tarde. Muita correria aqui, mas sempre assistindo. Vamos mostrar. Obrigado, querido. Muito obrigadão aí, cara. Obrigadão mesmo. Obrigado aí por estar ajudando a gente. O Gelson. Gelson, obrigadão por você estar na membro do canal, querido. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Então, você está vendo que aqui nos Estados Unidos, e isso aqui não é reflexo somente dos Estados Unidos. Isso aqui está acontecendo no mundo inteiro. Guerreiro, todo mundo... Cara, o Zuckerberg, o cara do Facebook, ele foi para a direita. Amém, indo para a direita, como é que pode isso? O cara indo para a direita, o cara do Facebook indo para a direita. Então, a gente começa a ver que realmente está tendo uma mudança, está tendo uma virada de jogo. O mundo começa a perceber que a esquerda não presta. Aqui nos Estados Unidos, as matérias estão mostrando que aquela visão woke, progressista, começa a cair. As pessoas estão distanciando do woke, dessa questão woke. Ou seja, a direita vai ficando mais forte, a direita vai crescendo, a direita vai se fortificando. Então, precisamos acreditar na direita, precisamos acreditar que a direita vai crescer, precisamos acreditar... Fábio, como é que é o cenário brasileiro? O cenário brasileiro não é muito diferente. O que acontece no cenário brasileiro? Por muitos anos, no Brasil, nós fomos enganados. O teatro das tesouras. E o que acontece no Brasil? Se você repara o Brasil dos últimos 40 anos, a esquerda vem afundando, o centrão vem crescendo e a direita vem crescendo. Quem é que vai mais crescendo? A direita vai crescendo mais do que todo mundo. Ainda hoje, o centrão, quando a gente fala de termos políticos, ainda é o mais forte. Você tem mais representantes do centrão do que da direita. Mas já é algo menos pior porque o centrão está maior do que a esquerda, a extrema esquerda. Então, a extrema esquerda já perdeu para o centrão. Então, já é menos pior. Então, nós temos um Brasil que está saindo do comunismo, do socialismo e indo para o globalismo. E a gente, conservadores, lutando contra isso para aumentar cada vez mais. Essas eleições agora, no domingo, onde nós estamos votando para prefeitos, estamos votando para vereadores, estamos votando para a direita, a direita vai entrar de forma muito forte. Muito forte vai entrar a direita. Será se vamos conseguir os mil prefeitos? Acredito que sim. Alguém fala assim, mas Fábio, esses mil prefeitos não são de direita. Tem muito de direita, mas tem muito centrão. Sim, tem muito centrão. Mas é melhor do que a extrema esquerda. Já melhorou. Se a gente conseguir eliminar o PT da nossa vida, as coisas já começam a melhorar. Entendeu? As coisas sem o PT já são menos piores. E a gente vai crescendo pouco a pouco em cima disso. Então, é claro que a gente vai ter uma virada. É claro que o Lula vai ver o resultado dessas eleições e vai chorar. É claro que o sistema vai ver o resultado dessas eleições e vão chorar, porque o vereador é aquele cara que vai trabalhar para um deputado federal e para um senador. Lembrando a você que nas eleições passadas nós crescemos no Senado. Não é suficiente, mas nós crescemos muito. Nós tivemos muito mais, mas nós só tivemos um terço do Senado indo para voto. E nós aumentamos o número de direita no Senado muito forte. Dessa vez, teremos dois terços indo para a votação. Então, o que a gente vai fazer? Nós iremos aumentar esse número muito mais. E aí é onde a esquerda, os juízes da Suprema Corp. Juízes não, né? Peseudos de juízes, eles estão desesperados. Por quê? Porque eles começam a ver o impeachment acontecendo. Muitas pessoas dizem que podem até três juízes, três peseudos de juízes, serem impeachmentos lá para 2027. Será que isso acontece? Bom, se um acontecer, eu já estou contente. Se o Alexandre de Moraes foi impeachment pelos crimes que ele cometeu, eu já estou feliz da vida. E muitas pessoas falam, mas Fábio, se você tira o Alexandre de Moraes, o Lula coloca um comunista. Então, o que acontece? Você está trocando seis por meia dúzia. Não é trocar seis por meia dúzia. Por quê? Porque uma vez que você coloca, você tira o ditador, os outros, eles começam a entender que quem manda é o povo. Quem manda é o povo. E se o povo está mandando, então o que a gente faz? Se o povo está mandando, eles começam a tremer. Eles sabem, se um cai, os outros também poderão cair. Ou seja, a gente consegue quebrar a barreira que eles construíram dos intocáveis. Uma vez que um cai, a barreira do intocável, ela cai. Ou seja, agora todos passam a ser tocáveis. Então, todos agora vão começar, em vez de seguir a Alexandria, eles vão seguir a lei. Vão seguir a Constituição. As coisas vão começar a voltar para a normalidade. Vão começar a voltar para a normalidade. Por quê? Porque eles vão ver que um cai. Então, para com essa visão errada de que impeachment o Alexandre de Moraes é um tiro no pé. Que impeachment o Alexandre de Moraes vai dar força para o Lula. Sai dessa visão. Essa visão está errada, querido. Essa visão está errada. A visão certa é, se o ditador cai, os outros terão medo de cair também. A tendência é que os outros começarão a obedecer a Constituição e não rasgá-la. O próprio Barroso falou agora que deveria acabar com esse negócio aí, dessa perseguição. Quer dizer, voltar as coisas ao normal. O próprio Barroso. Porque ele está tremendo na base. Aqui nos Estados Unidos, você sabe que tem pedidos de impeachment. De impeachment, de barrar o passaporte deles. Tem pedidos aqui para causar sanções às fortunas deles. Ou seja, eles estão desesperados. Eu lembro de uma coisa legal que o Alain dos Santos fala. É que se isso acontecer e eles tomarem os bens desses togados, a gente vai fazer uma vaquinha para comprar a casa dele. Então, seria interessante. Imagina você comprar a casa dos togados e fazer vídeos dentro da casa dele, mostrar aonde morava. Seria interessante fazer um estúdio, né? Eu acho que isso é possível. Eu acho que isso é possível. Então, a gente tem que focar. A nossa meta principal é essa. É o impeachment do Alexandre de Moraes. Como essa manifestação do domingo foi sensacional, para cima do Pacheco. Fábio, mas eu acho que não vai ter efeito, Fábio. Porque o Pacheco, ele está cagando. Olha, muitas pessoas dizem que o Pacheco desistiu da política. E o Pacheco está entrando no judiciário. Ou seja, ele está entrando ali, pegando uma boquinha ali de algum cargo de juiz. Então, ele não se preocupa mais com a política. Então, ele está cagando para as pessoas. Outras pessoas dizem que ele vai tentar vir como governador de Minas. Eu acho que a gente vai mostrar para ele que ele não representa o povo brasileiro. Então, eu acho que é bem capaz dele desistir dessa ideia e ele realmente tentar entrar, como a gente está falando, né? Tentar entrar do outro lado. Eu acho que é isso que vai acontecer aí. Pessoal, não esqueça de dar o joinha. Eu fiz o vídeo, pessoal, lá no nosso outro canal e deu problema no som, tá? Eu botei o vídeo de novo porque deu problema no som. E por que deu problema no som? Eu vou mostrar o vídeo aqui para você de novo sobre essa matéria que eu li hoje lá no outro canal. Deu maior problemão, né? E a matéria foi o seguinte. O Nicolas Ferreira... Deixa eu mostrar essa matéria aqui porque deu problema. Eu quero mostrar para você a jogada de gênio do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, ele fez essa jogada de gênio. Vamos lá, pegar a jogada do Nicolas. Ele fez essa jogada aqui, ó. Nicolas cita Moraes para rebater a acusação de injúria contra Lula e pede o Alckmin como testemunho. O que aconteceu? Eu botei o vídeo lá e o vídeo deu problema. Por isso que eu vou repetir aqui para você. Mas agora eu já consertei, está no canal lá. Você vai poder compartilhar. Você vai poder mostrar para todo mundo. O que aconteceu aqui? O Nicolas chamou o bandido de bandido. Chamar bandido de bandido é o que virou crime hoje no Brasil. Então, o Nicolas chamou bandido de bandido. Aí o bandido, junto com os seus jagunços, eles abriram uma investigação contra o Nicolas. Aí chegou um dos jagunços e tentou fazer um acordo com o Nicolas. O Nicolas, o negócio é o seguinte. A gente vai parar de tentar te processar e a gente entra num acordo. Você paga 10 mil e você faz uns vídeos lá pedindo desculpa. E pronto. O Nicolas chutou o balde, mandou eles comer bosta e disse o seguinte. Não. O que eu fiz não foi nenhum crime. Eu chamei o bandido de bandido. E eu sou um deputado. O deputado tem toda uma camada de poder acima do cidadão como nós. Eles não podem ser processados por aquilo que eles falam. Existe a exceção do Alexandre Moraes que fez com o Daniel Silveira. Mas isso é ilegal. Então, ele falou, não vamos para o luto. Aí o Nicolas fez aquela jogada de mestre. Ele citou o Alexandre Moraes e citou o Alckmin. Aí eu falei para as pessoas que vão mandar esse vídeo para o Nicolas para que o Nicolas também usasse isso aqui em sua defesa. Nicolas, não é só isso aí. Você pode usar isso aqui também na sua defesa, Nicolas. Eu botei esse vídeo aqui outro dia, mas ele não ficou muito longo. Então, agora você vai poder ver melhor. Espera aí. Agora você vai poder ver melhor. E teve problema no som. Porra do problema do som. Mas vamos lá. Vou botar de novo para você ver. A gente tem que repetir esse vídeo aqui mais vezes. Vamos lá. Ele falou assim, eu não tenho dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Isso aqui foi o Zé Farinha. O Zé Farinha falando, né? Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Aí eu digo... Cara, isso aqui eu tenho que parar. Vou botar o vídeo todo para vocês assistirem, não vou atrapalhar mais não. Porque vocês ficam nervosos comigo. Mas, porra, isso aqui eu tenho que chamar atenção. Escuta de novo o que esse Danone estragado falou. Escuta aí. Ó. Era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Aí eu pergunto para você. A raiva do Janone estragado é que houve roubalheira ou a raiva dele é que a roubalheira só roubava quem era do PT? Essa é a pergunta. Porque parece-me que ele não está brabo com a roubalheira. Parece que ele está brabo que ele não arrumou um dinheirinho. Por exemplo, arrumou depois, né? Através de rachadinho, caramba conta, e tal, e tal. Arrumou depois. Mas, durante que estava todo mundo roubando, parece que ele ficou brabo porque ele não conseguiu roubar. Falou, porra, mano, eu não consegui roubar. Eu fiquei por fora desse roubo. Parece que é assim que ele fala, né? Agora eu vou botar o vídeo todo para você. Pessoal, se você precisa desse vídeo e você quer compartilhar no outro canal, Vida Gringa, você tem esse vídeo curto e você pode compartilhar para todo mundo, tá? Eu estou mostrando aqui porque deu tilt no vídeo da manhã de hoje. Vamos lá. Dúvida de que houve corrupção no governo do PT? No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Aí eu digo, é corrupção? Claro que é corrupção. O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que... Você tem dúvida? Estou perguntando... Você tem dúvida? Deposição da senhora. É crime de corrupção. O Lula não tem a capacidade de fazer o Meia-Cupa como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República que foi o Petrolão. Vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o Mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa? Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo. Não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais, não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política. Isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso. Tive oportunidade nesses dez anos do Supremo Tribunal Federal de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no meu salão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. A última questão do nosso simpatizante aqui do governo corrupto é que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivessem investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigada. Dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje como método de governança um modelo clérsocrata. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer que Estado governado por ladrões. E é isso. Cadeia nesse corrupto chamado Lula, nesse safado, nesse ladrão, nesse delinquente desgraçado que afundou. De acordo com a Globo, é um governo de ladrões. De acordo com Gilmar Mendes, na verdade. Porque a Globo só deu a definição da palavra. Mas foi o Gilmar Mendes que disse. Então o Nicolas deveria levar o Gilmar Mendes como testemunho deveria levar todo mundo como testemunho. Entendeu? O Janones, esse vagabundo, ele tentou entrar. E olha só as coisas. Olha só isso aqui. E eu quero falar mais sobre essa situação. Olha só o que aconteceu aqui. O Janone. Olha isso. STF rejeita recurso de Janones estragado e mantém processo movido por Bolsonaro. Mais processos. Que perca mais processos. Agora vamos lá. O que acontece, Fábio? O Alexandre Moraes negou a soltura do Daniel Silveira mais uma vez. O Daniel Silveira já prestou tudo aquilo que o Alexandre Moraes pediu. Ele já preencheu todos os requisitos. Mas o Alexandre Moraes parece que comeu a chave e ainda não cagou a chave. É mais ou menos assim. Porque não quer soltar o Daniel. Todas as falcatruas foram feitas. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer pra você agora. Por que que o Daniel Silveira foi preso? O Daniel Silveira foi preso por ter feito críticas ao ditador. Period. Fábio, você concorda com o que ele falou? Não. Eu não concordo com o que o Daniel Silveira falou. Não é o meu tipo de pessoa. Não falo dessa forma. Mas, mas, ele não cometeu nenhum crime. Não cometeu nenhum crime. E ele estava como deputado. E como deputado, ele tinha todo o direito de falar tudo que ele falou. Um deputado não pode ser preso a não ser por fragante ou uma vez que todo o processo em julgado venha a terminar. Essas são as duas formas do deputado ser preso. No caso, os ditadores inventaram que um vídeo é um, 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 é perpétuo. É fragante perpétuo porque era um vídeo. Coisa de maluco para dizer um negócio desse. Coisa de maluco. Rasgou a Constituição e limpou o rabo com ela. Basicamente isso. E prenderam o cara. 364 deputados vagabundos votaram pela prisão do Daniel Silveira. E ele foi preso. Agora, entenda o que eu vou explicar para você. Vocês repararam que no Brasil o crime, o crime traz menos atenção. Por exemplo, o cara que é contrabandista, o cara que é traficante, o cara que é assassino, o cara que é ladrão, ele traz muito menos, muito menos repercussão ao STF do que alguém que pintou com batom a estátua perdeu o mané. Vocês repararam isso? Por que isso, Fábio? Por que que uma menina, uma mulher, mãe de dois filhos, que pintou numa estátua perdeu o mané, ela tem uma repercussão muito maior do que o traficante que devolveram até o helicóptero dele? Por quê? Porque se você for Brasil, Venezuela, Rússia, Nicarágua, China, Coreia do Norte, que são lugares ditatoriais, Irã, são ditadores no poder, eles se preocupam mais com as imagens dele do que com o crime. Ou seja, o maior crime para um ditador é a crítica. O maior crime para um ditador não é traficante de droga, não é roubo de celular, não é roubo de carro. O maior crime para um ditador é quando alguém critica ele. Porque se o cara está roubando, não está atrapalhando o ditador. Se o cara está estuprando, não está atrapalhando o ditador. Se o cara está vendendo drogas, não está atrapalhando o ditador. Mas se alguém critica o ditador e tenta abrir a mente do povo de que o ditador é um ditador, porque o jogo do ditador é enganar o povo para que o povo não perceba que ele é um ditador. Então, o que acontece? fazendo isso, ele consegue dominar o mundo, o Brasil, o país dele, onde quer que ele seja. Por quê? Porque ele não permite que as pessoas tirem as máscaras dele. Ele não permite que as pessoas falem a verdade. Ele não permite que as pessoas tentem abrir os seus olhos para você ver que ele, de fato, é um ditador. Então, você é o mais perigoso. O mais perigoso para um ditador é o cara que critica ele. É o cara que faz vídeo contando a verdade dele. Esse é o maior perigo para o ditador. E por isso que essas pessoas são presas, são... Já viu que a primeira coisa que ele faz é tirar a rede social das pessoas? Você já viu isso? Está cheio de bandido que é preso e ninguém perde rede social. Agora, o cara que critica o ditador, primeira coisa, é preso e se for solto em liberdade com tornozeleira, não pode entrar na rede social porque o medo dele é a verdade. O medo dele é esse. Então, o pior criminoso para um ditador é o seu crítico. O seu crítico são os jornalistas, são nós, o youtuber, que somos novos jornalistas. Nós somos o maior perigo para ele. Então, ele precisa prender a gente, calar a gente, calar o X, calar o YouTube, calar tudo isso. Esse é o maior perigo para eles. E vocês precisam entender disso. Por isso que a menina que escreveu Perdeu o Mané está presa, ainda presa. Uma menina, uma mulher com dois filhos, uma maldade, vários bandidos, os ministros da Suprema Corte estão tentando soltá-los porque essa pessoa é um bandido, mas ele é um ser humano, ele tem família, e se a gente deixa eles presos, a família vai se perder. Ué, e essa mulher, que o crime dela foi pintar de batom numa frase sua, Barroso. Uma frase sua. O crime que ela cometeu, você poderia ter falado para ela comprar um pano e apagado a frase. Pronto, acabou o problema. Ao contrário, você quer prender essa mulher para sempre, porque o crime dela foi expor que vocês são ditadores. Esse é o crime dela. o crime dela foi esse. Não vem com essa conversa mole. Não, mas é porque ela foi vândalo. Vandalismo? Vocês não prendem ninguém para vandalismo. Vocês não prendem ninguém por vandalismo. Tinha aquela estátua lá em São Paulo que eu esqueci o nome do negócio da estátua. Foi queimada? Cadê o cara? Cadê? O pessoal que pichou lá a casa da ministra, o pessoal que quebrou a porra toda lá do MST. Cadê? Ninguém foi preso. Vocês não estão prendendo gente para dar de vandalismo? Vai dizer que a mulher com batom ela tinha armas que ia acabar com o Brasil? Não. Então como é que vocês prenderam ela? Pelo simples fato de o pior crime para um ditador é a pessoa que fala a verdade. E você entende agora. Agora você entende. Ah, Fábio, agora eu estou entendendo. Porque o cara que é um traficante de drogas, ele não não atrapalha a vida de um juiz. O cara que é é um assassino, um estuprador, isso não chega até o juiz. Mas uma pessoa que fala a verdade chega. O ditador tem medo do crítico. O ditador tem medo dessa pessoa que consegue abrir a mente de outras pessoas para entender que ele é um ditador. Então é isso que acontece no nosso Brasil. Entendeu? Então por isso agora você entende por que que essas pessoas são presas e outras não. Você entende. Tomara que você agora entenda isso. deixa eu pegar aqui o vídeo do Nicolas. Acho que ele está aqui no outro negócio. O vídeo do Nicolas aqui eu quero só mostrar para você que muitas pessoas me criticaram sobre ah, você não mostrou o vídeo todo, ah, você é isso, você é isso, o Nicolas não falou isso, o Nicolas não falou aquilo. Tá bom. Vou mostrar para você o que o Nicolas falou. isso é só encontrar o vídeo dele, né? Isso é só encontrar o vídeo dele. Onde que está esse vídeo? segura a onda aí, segura a onda aí. Eu acho que está aqui, cara, eu acho que ele... Rapaz, eu não sei onde está esse vídeo, eu acho que eu nem tenho esse vídeo comigo. Bom, se eu não tiver, eu mostro para vocês depois. Esse aqui não, esse aqui não. segura a onda aí, dá o joinha, compartilha com seus amigos, gente, tem muita coisa para falar aqui ainda. Talvez eu tenha aqui no meu... Deixa eu ver aqui, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui. Ah, tem. Está aqui. Perfeito. Eu vou antecipar o vídeo para o pessoal não falar que eu cortei. Só vou botar esse vídeo aqui porque as pessoas falaram que eu cortei o vídeo, é como se eu, de propósito, quisesse esconder alguma coisa. Eu sou quem representa as pessoas. Vamos lá. Peraí, vamos lá. Ajude o canal. Se todos derem um pouco, se torna muito. Compartilhe para ajudar mais pessoas a abrirem seus olhos. Informação é tudo. Obrigado, querido. Muito obrigado aí pela ajuda e pelo apoio. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim, eu estava falando, e algumas pessoas no Facebook dizendo que o Facebook está fazendo isso, o Facebook está fazendo aquilo. Cara, entra no YouTube. Entra no YouTube. Entendeu? Valeu, Ismar. Obrigado aí, querido, pela ajuda. Valeu, por ser um membro. Dona Maria, um abração para a senhora. Obrigado pela ajuda, Dona Maria. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Fábio, esse vídeo, esse maravilhoso vídeo provavelmente será classificado como fake por estar fora do contexto conforme a checagem eleitoral. É, deve ser uma coisa de maluco, né? Não querer falar que tudo é falso. A palavra deles é falso. Pessoal, você está no Facebook, entre no YouTube, pessoal. Entre no YouTube, inscreva-se no meu canal de YouTube. Esteja nos dois. Já falei milhares de vezes. Outras coisas, muitas pessoas não estão apertando o sininho. Aperte o sininho para você entender. Aperte o sininho para ser notificado, tá bom? Vamos lá. Eu quero botar a parte aqui que mais importa, que eu acho que está bem no finalzinho. Espera aí. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. xingar ele, não. Eu estou pedindo para ele ser cobrado. Espera aí. Daqui a pouco vai saber porque a gente tem... Espera aí. Primeiro turno, Max. Aqui. Poxa, é um cara que surgiu agora. Tem, de fato, as minhas mãos. Espera aí. Vamos lá. ...me privar daquilo que eu acredito que é certo. Mesmo que esteja um monte de gente contra mim. Tem grandes histórias de grandes homens que até a própria família dele estava contra eles, mas ele permaneceu. E ele ficou na história como aquele que, de fato, mesmo com toda a pressão do coletivo, ele permaneceu naquilo que ele acreditava. Eu simplesmente estou fazendo essa pressão inteira porque eu não tenho nada para poder pressionar o sistema. Nada. A não ser as eleições. As eleições é a galinha de ovos de ouro desses casos. E a Prefeitura de São Paulo tem mostrado uma grande galinha dos ovos de ouro desses casos. Por que o Kassab tem tanta parte no governo de São Paulo? porque ele é o nosso grande inimigo. O nosso grande inimigo é o Alexandre de Moraes. Não tem nada mais importante do que derrubar esse cara. Não tem nada mais importante do que desestabilizar o cara que está destruindo a nossa democracia. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai deixar as eleições passar e como que nós vamos pressionar esses caras? Exato. Como que eu vou pressionar o Kassab? Falar com ele que nós vamos fazer manifestação? O Kassab está cagando para isso. A única coisa que esses caras se importam é o poder pelo poder. E é por isso que eu não posso deixar essa oportunidade parar. Passar. Mesmo que a gente perca. Ah, perdemos as eleições. Caguei. Desde quando a gente está super preocupado com eleições de São Paulo? Por que a direita não levantou ninguém para a Prefeitura de São Paulo? Aí agora quem chutar no início para cima da gente? Que merda é essa? Vamos entender o que ele falou aqui. Por que a direita não escolheu ninguém de direita para São Paulo? E agora querem empurrar o Nunes para cima da gente. Vamos entender exatamente o que ele falou porque tem mentiroso aí. Então vamos perceber. Vamos continuar. Como que eu vou pressionar o Kassab? Falar com ele que nós vamos fazer manifestação? O Kassab está cagando para isso. A única coisa que esses caras se importam é o poder pelo poder. E é por isso que eu não posso deixar essa oportunidade parar, passar. Mesmo que a gente perca a perder umas eleições. Caguei! Desde quando a gente está super preocupado com eleições de São Paulo? Por que a direita não levantou ninguém para a Prefeitura de São Paulo? Aí agora quem chutar no início para cima da gente? Que merda é essa? Agora todo mundo tem que se curvar perante um cara que tem zero conexão com a gente. Que até pouco tempo estava se vangloriando de ter vacinado. De que estava lá fechando ou seja, a grande questão é que não dá para poder engolir esses caras. Eu prefiro perder com dignidade do que ganhar sem honra. Aí você vem falar comigo e a questão do Pablo etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas com eles. Como por exemplo o amor que ele tem com relação à China. Aqui bem, eu acho que eu pulei a parte que ele fala. Eu acho que é aqui atrás. Safado. vai ter vários. O Zé da Cueca lá que botava derrubou alguma conta de jornalista de esquerda. Alexandre Moraes já derrubou alguma conta de rede social de deputado. Está nervoso. Campanha de Ricardo Nunes está nervoso irritado comigo porque eu estou pedindo para que o povo cobre eles. O que o político tem que ser feito é cobrar do mesmo. Se alguém vier me cobrar eu vou falar. Se alguém me parar na rua eu vou conseguir aguentar a pressão. Agora, eu posso aguentar a pressão de ser multado porque eu cometi o crime de usar a rede social. Eu posso aguentar a pressão de gente fazendo fake news com o meu nome. Eu posso aguentar a pressão com gente atacando a minha família. Agora, esse bando de vagabundo igual, por exemplo, o Kassab como, por exemplo, vários outros que sustentam a ditadura do Moraes vão passar ileso. O mínimo que eu posso fazer é jogar luz nisso porque era muito fácil a vida deles. conversavam, faziam ali as coisas nos bastidores. Aí o Kassab vai lá e ferra o Bolsonaro e ninguém sabe quem ele é. Agora não. As pessoas estão sabendo quem ele é. E a minha intenção é jogar luz nisso para, por exemplo, quando o Gilmar Mente chegar e falar nossa, eu não posso... Aqui, pessoal, uma coisa que eu tenho que enfatizar, enfatizei com vocês na outra live, vou continuar enfatizando, é que em nenhum momento o Nicolas ataca o presidente Bolsonaro. Ele coloca a opinião dele que você pode concordar, discordar, mas a gente está falando de fatos. Ele não ataca o presidente Bolsonaro, mas agora tem muitos bolsonaristas atacando o Bolsonaro. Mas o Nicolas em nenhum momento ataca o Bolsonaro. Em nenhum momento o Nicolas diz que Bolsonaro se vendeu ao sistema, que Bolsonaro é frouxonaro, nunca. as falas do Nicolas sempre é direcionada ao PSD, direcionada à babaquice que o Nunes falou, direcionada ao ditador e nunca ele ataca o Bolsonaro. Aprenda isso. Entenda o que ele está falando. Nem mais em Lisboa, porque quando eu chego lá tem gente, por exemplo, que me xinga. É isso mesmo que eu quero? Eu quero que esse povo a vida inteira passe a pedir comida no iFood. Que se lasque vocês, eu quero que vocês realmente não tenham paz e se dependem de mim não vai ter paz. E ela, exclusivo aqui para o Terça Livre. Se eles acharam que esse meu primeiro vídeo abalou eles, eles não sabem que tem mais três. Eu só não soltei ainda porque eu estou em correria de agenda, não consegui ir lá gravar para poder fazer o vídeo direitinho, para poder editar. Agora, eu vou falar de todo mundo, meu parceiro. eu vou falar do PP, eu vou falar do MDB, eu vou falar do Temer, eu vou falar do Kassab, eu vou falar do Nunes, eu vou falar de todos eles. Eu não devo nada a esse pessoal, Alan, você não deve nada. O povo brasileiro não deve nada a eles não, pelo contrário, se alguém deve alguma coisa são eles, porque até hoje eu recebo mensagem de esposas de que maridos estão presos por conta de ter falado que ia cagar lá no Planalto e estão tomando 17 anos de cadeia enquanto o STF está soltando gente do PCC, do Comando Vermelho, restituindo bens para quem comanda a facção criminosa. Aí você vem me perguntar, onde que tudo isso começou? Onde que tudo isso, de fato, teve o início? Não foi somente quando os partidos disseram que iriam sustentar o Moraes, não. Sabe quando começou isso? Quando um monte de gente covarde ficou calada e quando teve... Exato. Quero ver a parte que ele fala do posicionamento dele. Conseguiu falar com a sua mulher? Alexandre Moraes, o que você faria? Se posicione. Então, assim, o Senado brasileiro, durante muito tempo, olha só que tranquilidade é a vida de um senador, né? O cara tem a certeza que durante oito anos, depois que ele ser eleito, ele está com a vida tranquila. Porque ninguém vai cobrar ele. O peso, muitas das vezes, fica nos deputados. Olha só que que falta de noção da realidade o Nunes tem. Para poder falar para eu arrumar minha casa primeiro, porque tem 20 deputados do PL que não assinaram o pedido de impeachment. É, isso aí foi um burriço do Nunes, né? Esse imbecil dizer que o Nicolas tem que cuidar dos deputados do PL que não querem assinar. O Nunes, deixe de ser burro. Os deputados do PL, eles não vão impeachment o Alexandre Moraes. Nós precisamos de senadores, tá? Deixe de ser burro. Bom dia, Ricardo Nunes. Bom dia, tá? Porque eu acho que você estava dormindo. Desde sempre a gente falou que tem 20 prostitutas no PL. E a mesma coisa, pessoal, nós que somos bolsonaristas, ou você que é de direito e está no meu canal, o que a gente faz? A gente sabe que dentro do PL está cheio de infiltrados. Todos nós sabemos disso. Papai, nós não somos inocentes. A gente sabe que o presidente do PL é um vagabundo que deveria estar preso. A gente sabe disso. só que no Brasil é uma máfia. Eles não deixam a gente criar um partido. Não deixaram o Bolsonaro criar um partido. Então a gente tem que estar... Bolsonaro tem que estar no partido para trazer as pessoas no partido. Qual partido? Todos os partidos. Se você reparar os caciques dos partidos, cara, tem algum que presta? Tem algum que presta? Eu não conheço um que preste. Que sempre votam com o governo Lula e deputado não vota impeachment de ministro do STF ou senadores. Então ele simplesmente coloca lá um fantoche, um espantário para poder tirar a atenção. Sendo que, na verdade, a maioria dos senadores que não se posicionaram ainda é do PSD. E quando são cobrados, dá piti, como, por exemplo, o Irajá. E eu não sei se terça-feira ou quarta agora eu vou estar lá no Tocantins. Vai ser bom demais. Vou estar lá na terra dele e mais uma vez reafirmo, em 2026 vai ser o último mandato do Irajá que eu vou fazer campanha para qualquer outra pessoa que se candidate para o Senado que seja de direita e esse cara não vai ter mais a vaga dele no Senado. Eu posso, para todos aqui, eu posso ter muitos efeitos. Talvez aí seja um pouco excessivo, talvez eu tenha dificuldades com outras coisas, mas posso falar uma coisa? Eu jamais irei me privar daquilo que eu acredito que é certo, mesmo que esteja um monte de gente contra mim. tem grandes histórias de grandes homens que até a própria família dele estava contra eles, mas ele permaneceu e ele ficou na história como aquele que de fato mesmo com toda a pressão do coletivo ele permaneceu naquilo que ele acreditava. Eu simplesmente estou fazendo essa pressão inteira porque eu não tenho nada para poder pressionar o sistema, nada, a não ser as eleições. Exato. As eleições é a galinha de ovos de ouro desses casos e a Prefeitura de São Paulo tem mostrado uma grande galinha dos ovos de ouro desses casos. Por que o Kassab tem tanta parte no governo de São Paulo? Pessoal, isso aqui que ele fala é muito importante para a gente entender de política, tá? Infelizmente, os políticos brasileiros eles só se importam com uma coisa, o voto. Então, a gente só tem como pressioná-los quando está em ano de eleição. Por isso que eu falei para as pessoas, tem que falar não para o PSD, sim. Doa quem doer, nós somos contra 55. Mas, Fábio, tem pessoas boas, esses são exceções e você vota em favor dele porque é uma exceção. Mas nós precisamos dizer não para o PSD. Porque ele é o nosso grande inimigo. O nosso grande inimigo é o Alexandre de Moraes. Isso. Não tem nada mais importante do que derrubar esse cara. Concordo. Não tem nada mais importante do que desestabilizar o cara que está destruindo a nossa democracia. aí o que nós vamos fazer? A gente vai deixar as eleições passar e como que nós vamos pressionar esses caras? Exato. Como que eu vou pressionar o Kassab? Falar com ele que nós vamos fazer manifestação? O Kassab está cagando para isso. A única coisa que esses caras se importam é o poder pelo poder. E é por isso que eu não posso deixar essa oportunidade parar, passar. Mesmo que a gente perca. Ah, perdemos as eleições. Caguei! Desde quando a gente está super preocupado com a eleição de São Paulo, por que a direita não levantou ninguém para a Prefeitura de São Paulo? Aí agora quem chutar o ministro para cima da gente? Que merda é essa? Agora todo mundo tem que se curvar perante um cara que tem zero conexão com a gente. Que até pouco tempo estava se vangloriano de ter vacinado. De que estava lá fechando o conflito. Aí caiu aqui e volta. Ou seja, a grande questão é que não dá para poder engolir esses caras. Eu prefiro perder com dignidade. do que ganhar sem honra. Aí você vem falar comigo e a questão do Pablo etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas com eles. Como por exemplo o amor que ele tem com relação à China, com relação ao plano de governo dele de reconhecimento facial, de algumas coisas que saíram aí na mídia. E eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas com relação à carta de Trump que não era verdade, com o apoio de pastor que não era verdade. Poxa, é um cara que surgiu agora. Tenho de fato as minhas dúvidas. E por isso não me posiciono no primeiro turno e no segundo turno. Então ele fala aqui, vamos deixar claro. Ele dá as críticas no Marçal, ele faz as críticas ao Nunes e aí ele fala, por isso eu não vou me posicionar no primeiro turno. E eu falo a mesma coisa, né? Primeiro turno, passa quem passar. Segundo turno, se passar o Marçal, eu vou apoiar o Marçal. Se passar o Nunes, vou apoiar o Nunes contra o Bônus. Fábio, se passar o Nunes e o Marçal, aí já tiramos o Bônus. Entendeu? Aí a gente pensa o que a gente vai fazer. Mas a ideia minha é tirar o Bônus. E a ideia do Nicolas é tirar o Bônus. Então, ele já deixa claro pra todo mundo, claro, que no primeiro turno ele não vai se posicionar. Vários canais de YouTube pra ganhar visualização, pra enganar a trouxa, disseram que o Nicolas está apoiando o Marçal. O Nicolas diz nitidamente, com português claro, que não está apoiando ninguém no primeiro turno. Ninguém. Tá? Vamos voltar aqui de novo. Ninguém. Escuta. Ó. O Pablo tem várias ressalvas com eles. Como, por exemplo, o amor que ele tem com relação à China, com relação ao plano de governo dele de reconhecimento facial, de algumas coisas que saiu aí na mídia. E eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas com relação à carta de Trump que não era verdade, com apoio de pastor que não era verdade. Poxa, é um cara que surgiu agora. Tenho, de fato, as minhas dúvidas. E por isso, não me posiciono no primeiro turno e no segundo turno vou me posicionar agora. Não me posiciono no primeiro turno, no segundo turno vou me posicionar. Aí, eu parei nessa parte, as pessoas falaram, ah, Fábio, você está enganando as pessoas. Depois, ele falou, não, não, ele já falou que não vai se posicionar. Aí, ele está falando de outra coisa agora. É, uma coisa eu sei. Ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Isso sim. Ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Está sem televisão, está sem rádio e tem ficado aí sozinho. Ah, mas o cara pode ser venenoso lá da frente. Pô, você tem dois copos. Um copo que você tem certeza que tem veneno e o outro talvez não tenha. Qual que você toma? Para quem sabe ler, um pingaleca. Então, aí ele está falando o quê? Está falando de segundo turno. Ele está falando da opção das pessoas. Então, ele diz claramente que nós sabemos quem o Nunes é e nós não sabemos quem o Marçal é. Então, entre o Nunes e o Marçal no segundo turno, ele acredita que o Marçal é o duvidoso e o Nunes é o certo. Então, o Nunes é o cara de centro-esquerda que todo mundo sabe e o Marçal é aquela figura que ninguém sabe. supostamente. Supostamente, ninguém sabe quem ele é. Então, essa posição do Nicolas, que fique claro. Vamos continuar. Se lá na frente o Pablo traia a direita, ele vai sofrer as consequências, porque ninguém que traiu a direita passou impune. Ninguém. Desde Dória até Joyce Halsman, até Frota, até Bebiano, ninguém. Até Major Olimpo, ninguém. Porque a direita não suporta traidor. O que eu estou vendo é que as pessoas, de fato, estão carentes também por alguém que, poxa, fale o que o povo quer no sentido de bater nas pessoas que a gente quer que a gente bata, no sentido de jornalistas, de descredibilizar essa classe nojenta, de apontar quem são as pessoas no sistema e, posso ser sincero, cada vez mais as pessoas estão ficando indignadas com quem simplesmente não está sendo contra o sistema, poxa. Então, assim, eu estou fazendo, literalmente, mais uma vez, tudo isso de apontar um sistema para poder pressionar os inimigos do Bolsonaro, os inimigos da direita, aqueles que ferraram o Bolsonaro deixando ele inelegível. O partido, por exemplo, do PDT foi quem entrou com a ação. Então, está aí o vídeo todo, tá? Eu botei esse vídeo todo porque muitas pessoas questionaram e o vídeo continua por mais de 40 minutos, mas esse é o pato. Então, ele fala, no primeiro turno eu não vou me posicionar com ninguém, segundo turno eu vou me posicionar e ele mostra claramente que ele vai apoiar o Marçal nenhum segundo turno, em caso o Marçal esteja no segundo turno, é isso que eu vejo a fala deles clara, clarinha, clarinha, clarinha. Algumas coisas que a gente precisa entender na política e o meu canal é para ensinar vocês sobre política, meu canal não é para a gente ficar falando de timinho de futebol, é para explicar para as pessoas sobre política e quando a gente fala de política, olha aqui, olha essa matéria aqui do Pablo Marçal, Marçal anuncia ex-secretários de Kassab e Dória para eventual governo, então essa é uma matéria interessante, tá? É o Kassal ou o Marçal a escolha dele. e também teve uma coisa interessante que o Marçal falou aqui, essa aqui, essa aqui talvez seja mais interessante para as pessoas que gostam do Marçal, deixa eu mostrar esse aqui para vocês verem o que o Marçal está fazendo aqui agora, olha essa aqui, Marçal convida Tabata para ser secretária de educação em São Paulo, candidato do PRTB, a prefeitura da capital paulista diz que adversário precisaria deixar o esquerdismo e mudar de partido, então o Marçal ele convida a Tabata que ele chama de para-choque de comunista para ser secretária de educação do governo dele se ele ganhar as eleições, interessante, interessante, interessante isso aqui, é coisas que eu olho assim e acho que é interessante, e o que você tem que fazer, você como uma pessoa que gosta de política ou está aprendendo de política agora, a gente precisa entender mais da política, nós brasileiros somos muito místicos, o povo brasileiro é aquele povo de crença, é aquele povo da magia negra, é o povo de feitiço, é o povo místico, então tem muitas pessoas que eles ficam esperando o Messias, vários Messias votarem, então cada dia ele cria um Messias novo, você tem que ter cuidado com os seus Messias, existem heróis do momento e o herói do momento é herói do momento, como disse, naquele momento ele está sendo um herói, mas a gente sabe quem aquela pessoa é e a gente tem que ter cuidado, a gente tem que saber quem ela é, um dos problemas da direita, eu falei para as pessoas ontem, é que eu pensava que a direita era muito criança, tipo, o Bolsonaro, não existia direita verdadeira no Brasil até a vinda do Bolsonaro, a aparição do Bolsonaro, o Bolsonaro trouxe a direita verdadeira, antes do Bolsonaro o que nós tínhamos era a esquerda e o teatro das tesouras, ou seja, era uma briga entre a esquerda e o globalista, o globalista se dizia de direita porque não existia uma direita, uma vez que a direita veio aparecer que é o Bolsonaro, toda essa direita virou centrão, você reparou isso? Porque existia a extrema esquerda e existia o que eles chamavam de direita, dois partidos, não existia ainda o Bolsonaro, quando o Bolsonaro apareceu, o que aconteceu com a direita limpinha? Se tornaram centrão, então hoje você tem a extrema esquerda, você tem o centrão que é o que as pessoas falavam que era direita e agora você tem a direita de verdade, mas essa direita ela surgiu com o Bolsonaro, então a direita brasileira ela tem seis anos de vida, sete anos de vida, então era uma criança, só que eu acabei de perceber que na verdade muitos da direita eles não são mais crianças, eles são bebês, nem crianças são ainda, são aquelas pessoas que se o, por exemplo, Fábio, e se o Nicolas apoiar o Marçal? Ele tem todo o direito de apoiar quem ele quiser, você vai deixar de seguir o Nicolas porque ele apoia o Marçal? Não vou deixar de seguir o Nicolas se ele apoiar o Marçal. Fábio, você vai deixar de seguir o Nicolas se ele apoiar o Nunes? Não, não vou deixar de seguir o Nicolas se ele apoiar o Nunes. Eu vou discordar com os pontos, mas eu vou continuar seguindo o Nicolas, eu acho que o Nicolas ele será um grande presidente do Brasil no futuro. Ah, Fábio, o Constantino criticou o Bolsonaro, ele falou que o Bolsonaro é de Louclero e ele já estava na política, eu concordo com toda essa fala do Constantino, mas eu não vou deixar de seguir o Constantino, eu concordo com ele em 80% das coisas que ele faz, eu tenho que ter maturidade. Ah, Fábio, você continua seguindo o Paulo Figueiredo? O Paulo Figueiredo falou isso, 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 eu discordo com algumas coisas que o Paulo Figueiredo falou, mas o Paulo Figueiredo está lutando pela direita mais do que muitos, então eu continuo, porque eu tenho que ter essa maturidade de entender o que é política. E eu estou tendo, estou observando que as pessoas não entendem de política. Ah, tá bom, bebezinho, pega sua mamadeira, bebezinho, bebezão, bebezão da direita, bebezão, qualquer coisinha, o cara quer sair do canal dos outros, que vai deixar isso, vai deixar aquilo, meu filho, deixa de ser bebê, rapaz, quem vai perder com isso é você, você vai perder, nosso canal nós tivemos o que? 4 mil novos inscritos, você sai, você acha que você saindo vai fazer, cara, deixa de ser bebê, deixa de ser bebezão, eu entendo uma pessoa que sai de um canal porque o cara é totalmente de esquerda, comunista, que só enche o saco, e o cara discorda com 80% do que o cara fala, tudo bem, agora, você vai sair do canal do Figueiredo, que sai o canal do Paulo, do Constantino, porque você discorda em 10%, não, você fica no canal do cara, porque você está aprendendo no canal do cara, entendeu? E é a mesma coisa, então as pessoas têm que parar com isso, e o que você tem que fazer é questionar, questionar as coisas que vocês estão vendo, questionar o que você está vendo, é isso que você tem que fazer, questionar, entendeu? Mais e mais e mais, questionar mais e mais e mais. Vamos aqui, botar aqui agora, vou mostrar para vocês o que está acontecendo, que as pessoas falam, não, Fábio, a direita não está dividida, não, Fábio, a direita não está dividida, deixa eu mostrar para vocês comentários do meu canal, vou botar alguns comentários do meu canal para você ver como é que estão as coisas, olha isso aqui, ai meu Deus, como has lost permission, ai rapaz, putz, não está deixando eu botar um negócio aqui? peraí, peraí, deixa eu ver se eu consigo botar, que merda, bom, não vai dar para botar ali, eu vou botar no outro lado, não tem problema, a gente resolve aqui na hora, onda live que é assim, live é assim, vamos botar aqui então, vou botar aqui no telão, vamos lá, no telão, porque está me bloqueando aqui, olha aqui pessoal, vamos assistir, olha os comentários do meu canal, tá, são comentários do meu canal, para você entender o que está se fazendo no Brasil agora, aqui ó, sou de direita, e sim, Bolsonaro se vendeu ao sistema, aí ele fala, xinga né, xingá-lo não é sim a realidade, Bolsonaro se dobrou ao sistema, está do lado do PT, vejam quem ele está dando apoio, veja quem Bolsonaro está atacando, ataca quem o apoiou pedindo voto para a oposição, então isso aqui, é uma pessoa, que diz que sim, tem que xingar o Bolsonaro, que Bolsonaro se vendeu para o sistema, aí a pessoa fala, não Fábio, isso não é verdade, tá bom, vamos lá, vamos ver outra aqui, aqui ó, olha o português né, ninguém xingou o Bolsonaro, ele que mudou valores e princípios, para seguir o centro, quem diria né, muito triste, mas aconteceu, decisão dele, sim, sinto muito pelo Bolsonaro ter perdido no caminho, e se unir o teme ao centrão, olha os comentários, vamos lá, eu sou bolsonarista, mas não sei se estarei até o fim com Bolsonaro, estou achando esquisito a maneira dele trabalhar, não sei mais, não, só eu, só eu e várias pessoas, ah véio, não é questão de ataque ao cidadão, não o problema dele, é que ele fez acordo com o câncer, olha aí, vamos lá, não foi Marçal que começou o ataque, não, não, foi e discordo, foi o Marçal sim, tá, você gosta do Marçal, você não tem problema nenhum, mas foi o Marçal que começou os ataques ao Bolsonaro, Bolsonaro não tinha nem falado de Marçal, Bolsonaro não tinha nem mencionado Marçal o Nunes, o Marçal foi quem disse que Bolsonaro era um Lula de nove, de dez dedos, o Marçal que começou os ataques sim, tá bom, vamos lá mais, ó, Fábio, explique, essa aqui é até uma pergunta boa, tá, essa aqui é boa, eu vou explicar pra ela, porque essa merece o nosso tempo, Fábio, explique por que Bolsonaro está apoiando o centrão, estão no mesmo palanque que Kassab, que é Rodrigo, que são morais, pedido de voto pro irmão do Gilmar Mendes, eu sou Bolsonaro de corpo e arma, mas não consigo entender, me ajuda a entender, então vamos lá, vamos tentar explicar aqui, porque aqui ela é uma pessoa do bem, que está fazendo uma pergunta genuína, né, a pergunta dela, né, vamos lá, eu vou tentar explicar pra vocês sobre política, a maioria das pessoas que fazem vídeos no YouTube não falam de política, eles falam de sentimento, falam de notícia, não falam de política, vamos entender o que é política, começamos o vídeo dizendo pra vocês, que a direita começa a vencer, que a direita está, é a semana da virada do jogo, que nós vamos virar esse jogo, e a esquerda perde, mas nos últimos dias, quem ganhou foi o centrão, então o centrão cresce, a direita diminui, e a esquerda, quer dizer, desculpa, a esquerda diminui, o centrão cresceu, e a direita cresceu, mas o mais forte hoje na política brasileira, é o centrão, então o centrão tem todo o poder, vamos lá entender, não existe como fazer política, sem estar com o centrão, não tem como fazer isso, nós gostaríamos de ser uma direita pura, ou seja, a direita, ela tem que se distanciar dos globalistas, e dos comunistas, e isso não é possível hoje, por quê? Porque a maioria dos políticos, no Senado e na Câmara, eles são do centrão, eles são de centro-esquerda, centro-direita, direita limpinha, a esquerda limpinha, são esse grupo, então se você quiser fazer algo pelo Brasil, você tem que se juntar a eles, vou dar outro exemplo, o presidente Bolsonaro apoiou o Lira, para ser presidente da Câmara, o que o Lula fez? O Lula também apoiou o Lira, então os dois apoiaram o Lira, mas Fábio, se o Lira é centrão, o Lira não é de esquerda, como o Lula, e o Lira não é de direita, como o Bolsonaro, por que o Bolsonaro não escolheu uma outra pessoa? Por que o Lula não escolheu uma outra pessoa? Isso se chama estratégia política, como assim Fábio? Se Bolsonaro houvesse escolhido o Manhattan, você acha que o Bolsonaro teria ganho com o Manhattan? Vai lá no comentário, diz para mim, é o comentário de membro ZONE, a gente vai abrir para todos os outros que fazem comentário no final da live, no finalzinho da live. Então você que é membro e está no comentário, responda para a gente aí, você acha que se o Bolsonaro tivesse escolhido o Marcelo Van Haten, ele teria ganhado como presidente da Câmara, o Marcelo Van Haten? Sim ou não? Só responde sim ou não aí os membros do canal e os moderadores do canal, responde se vai ganhar ou não. Não, o Bolsonaro não teria ganho esse jogo. Fábio, se o Bolsonaro tivesse perdido isso aí, o que ia acontecer? Vamos lá. Quando você tem o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, ele vem num pacote, por exemplo, eu sou presidente da Câmara, você me apoiou, então eu dou para você todo o pacote, tudo que há de importante no Senado e na Câmara. Entendeu? Então, se você não tem o presidente, você não tem a presidência, você quer as mesas importantes. o Bolsonaro apoiou o Lira, não é porque o Bolsonaro acha que o Lira é de direita, é porque apoiar o Lira faria do Lira um aliado e, sendo aliado, nós teríamos a mesa da educação, teríamos a mesa da CCJ, nós teríamos várias coisas. Se nós nos colocássemos contra o presidente da Câmara e a gente perde as eleições, o que todos sabiam que iríamos perder, o que ia acontecer? Todas as mesas importantes iriam para o PT. Então, você teria o PT com as mesas importantes e você tem a direita grande na Câmara sem nenhum peso, porque nenhuma mesa importante estaria com ele, porque nós perdemos a eleição. Então, por isso que tanto o Bolsonaro e o Lula apoiaram o Lira. Lula sabia que o Lira ia ganhar, Lula sabia que Lira não ia ser bom para ele, mas o Lula sabia que seria muito pior para o Lula se ele fosse contra o Lira. Essa é a jogada política. Senado. O presidente Bolsonaro, junto com o PL, decidiram ir contra o Pacheco. Eu falei para vocês que era um erro estratégico. Vocês não entenderam, a maioria de vocês. Não, a gente não pode apoiar o Pacheco, o Pacheco é um merda. Sim, sei que o Pacheco é um merda. Mas o Pacheco iria ganhar as eleições e não tinha outro jeito. Então, o que acontece? Quando você sabe que alguém vai ganhar as eleições, você não tem força para derrubá-lo, o que você faz? Você apoia. Por quê? Porque aí você iria ter o Pacheco, esse bosta no governo, mas às mesas você teria alguém de direita. Nas mesas. E nas mesas você pode fazer muita coisa. O Brasil move por causa das mesas importantes que existem no Senado e na Câmara. Então, essa questão de apoiar o Centrão ela, infelizmente, não conseguíamos ter uma direita sem o apoio do Centrão ainda. Mas, Fábio, eu não gosto do Centrão. Eu também não. O Centrão é globalista. Então, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Nós teríamos, de agora, votar na direita. Em 2026, nós votarmos por uma direita de verdade. Se nós tivermos mais pessoas de direita, aí a gente não precisa do Centrão, porque a gente tem a maioria. Mas, até então, a gente vai ter que estar junto com o Centrão. Queira você ou não. Não tem como governar o Brasil sem estar com o Centrão. Se hoje a direita brasileira se rebela contra o Centrão, todas as leis do Lula irá passar. Vai passar a lei do aborto, vai passar a lei das drogas, vai passar a lei de imposto, vai passar a lei da mordaça, vai passar tudo. Então, para que essas leis não passem, nós precisamos estar junto com o Centrão, de alguma forma, para bloquear essas leis. Lembrando a você que o UPL, nós temos 99 deputados, mas os deputados do UPL que são de direita, talvez uns 40. Então, o que acontece? De 313 deputados, eles passam o que eles querem. Eles têm a super maioria. Eles podem até mudar a Constituição se a direita ficar de costa para o Centrão. Então, eu sei que é uma coisa difícil da gente falar para você, mas é a única realidade política hoje no Brasil. Nós temos que lidar com o Centrão, usar o Centrão, esse seria o termo melhor, para o nosso bem. Porque se a gente bate de frente com o Centrão, aí a esquerda se une ao Centrão e tudo que é de ruim vai passar no Brasil. Aí as coisas vão piorar cada vez mais no Brasil. Então, por isso, querida, que o Bolsonaro faz esse tipo de acordo. E lembrando a você, querida, que o Bolsonaro, quando ele decidiu apoiar o Nunes em São Paulo, o Marçal não existia e na visão do Bolsonaro, o Salles não conseguiria ganhar. Mesmo sem o Salles ter condições de ganhar, o Bolsonaro preferiria apoiar o Salles e perder com o Salles. Já o Valdemar, que é o dono do partido, ele disse, olha, é melhor ganhar com o Nunes do que perder com o Salles. E ele conseguiu convencer a todos disso. Então, o que acontece? O Bolsonaro começou a apoiar o Nunes com alguns acordos. Ou seja, o vice é alguém de direita e você tem aí 12 partidos fazendo colisão, você tem 600 novos vereadores, de 100 a 200, 300 prefeitos, tudo isso dentro de um pacote. Então, essa foi a escolha do Bolsonaro. Bolsonaro nunca escolheu o Nunes. Nenhum de nós aqui escolhemos o Nunes. O que o Bolsonaro está fazendo é ele estar apoiando esse acordo. Lembrando, mais uma vez, não existia Marçal. Marçal não era candidato. Os candidatos eram Boulos, Tabata, Datena, Nunes. E desses candidatos, eu acho que nós podemos concordar que o Nunes é melhor deles. Você não concorda comigo? O Nunes não é melhor do que o Boulos? O Nunes não é melhor que o Datena? O Nunes não é melhor que a Tabata? Sim. Então, essa foi a escolha do Bolsonaro. Uma vez que o Bolsonaro já tinha feito acordos partidários com todos eles, surge o Marçal. Aí, o que o Bolsonaro pode fazer? O Bolsonaro tem que continuar com seus acordos na hora de feito. Então, é isso que aconteceu. Agora, Fábio, o Bolsonaro se vendeu para o sistema. Aprendam, por favor. O sistema tirou o passaporte do Bolsonaro. O sistema está querendo prender o Bolsonaro. O sistema deixou o Bolsonaro inelegível. O sistema não permite que o Bolsonaro diga que Lula é ladrão. como é que você tem a coragem de dizer que o Bolsonaro fez isso? Tem, né, pessoal? Por favor, que não tem, né? Não tem. Então, por favor, vamos... Esse negócio de que Bolsonaro é do sistema, me desculpa com toda franqueza, mas a pessoa que diz isso é um jumento, tá? A pessoa que diz isso é um jumento. Dizer que Bolsonaro se vendeu ao sistema. Ele é um jumento, tá? Vamos lá. Ó, Fábio, eu sou de direita. Eu era eleito, ó, eleito, de Bolsonaro, mas agora nunca mais ele tem meu voto. De repente, não vou falar muito não, mas está aí. Bolsonaro se afundou e também o Tarcísio de Freitas apoiando Nunes, comunista junto com o que existe de podre no centrão. Vamos lá. Nunes não é comunista, tá? Nunes é globalista. Vocês que estão no meu canal sabem disso. São pessoas inteligentes. Já aí não sabem. Mas está aí as falas que eu tenho que lhe dar. Fábio, por que você tirou os comentários da sua live? Porque os comentários são desse nível, assim, de jumento que entra na live para encer o saco de ver de querer aprender, de ver de querer crescer. Vem para cá para me fazer comentário falando essas merda que estão falando aqui. Por isso. Ó, Fábio, discordo de você quando você fala que Nicolas não está apoiando o Marçal. Ele está jogando contra o Bolsonaro. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem dois pontos aqui. Essa pessoa é uma pessoa inteligente. Ela está fazendo um questionamento que eu acho que é válido. Vamos lá. Primeiro que o Nicolas não está apoiando o Marçal. Ele falou claramente primeiro turno eu não me posiciono mas no segundo turno me posicionarei e apoiarei o Marçal no caso do segundo turno. É isso que ele deixou claro. Vamos lá. Ele está jogando contra o Bolsonaro. Isso não é jogar contra o Bolsonaro, pessoal. O Nicolas não está jogando contra o Bolsonaro. A gente não pode ser extremista de um lado nem extremista do outro. Por exemplo, eu vou apoiar o Marçal se for no segundo turno. Eu estou com o mesmo posicionamento do Nicolas. Se o Marçal estiver no segundo turno contra o Boulos eu vou apoiar o Marçal, pessoal. Então isso aqui não é que está contra o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro vai apoiar o Marçal no segundo turno. As pessoas têm que entender o que é política. Eu já falei para vocês enquanto vocês estão brigando xingando um ao outro o Marçal se ele ganha a prefeitura ele vai ter ali os secretários do próprio Kassab vai estar tudo junto. Tudo junto jantando, comendo fazendo o governo junto. Ele quer estar como secretário da educação dele. Então as pessoas têm que entender o que é política. Você bota a coisa no seu lado pessoal e você tem toda essa raiva todo esse ódio dentro de você e depois você vai ver que na política uma vez terminou a campanha está todos eles abraçados e conversando. Fala meus amigos é muito bom estar aqui com vocês se você quiser participar do nosso programa ao vivo todos os dias às 15 horas no canal Fábio Tom Fábio Tom todos os dias às 15 horas nós temos um programa ao vivo falamos de geopolítica falamos da política no Brasil falamos das notícias do Brasil e do mundo e dos Estados Unidos então espero vê-lo 15 horas todos os dias te vejo às 15 horas um abraço um abraço um abraço um abraço